É o Boi Bombar garantido, trazendo banho de cheiro pra essa festa! Afeição de Acoló! Leva o banho de cheiro que hoje eu vou preparar Com a caixa de lá de bozo, batiste o livre de cá Leva o banho de cheiro, não deixe de levar É o feitiço do Norte, de Belém do Pará Leva o banho de cheiro, não deixe de levar Em Belém do Pará, as ervas e banhos de cheiro Pra que a boca te encantar Vem pra mim, agarradinho, pega e não me larga mais Comigo ninguém pode, o encanto da mulher Faz querer quem não me quer E as bebeiras sabem os concretos das ervas e essências regionais Levanta a moral, chama da boca, defeitos sensuais Tia Acoló, luna cheirosa, Tia Maria e outras erveiras mais É lá, é lá, é lá, na margem do meu Amazonas É no Belém do Leço, em Belém do Pará Tudo cura essas ervas mentiras Mas não basta só querer Tem que ter muita fé Os encantos da Amazônia E na Virgem de Nazaré Os encantos da Amazônia E na Virgem de Nazaré E as bebeiras sabem os segredos Das ervas e essências regionais Levanta a moral, chama da boca, defeitos sensuais Tia Acoló, luna cheirosa, Tia Maria e outras erveiras mais É lá, é lá, na margem do meu Amazonas É no Belém do Leço, em Belém do Pará Tudo cura essas ervas mentiras Mas não basta só querer Tem que ter muita fé Nos encantos da Amazônia E na Virgem de Nazaré Nos encantos da Amazônia E na Virgem de Nazaré O Balanço do Garantino Vem comigo Lê, 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 lê Obrigado.